Exclusivo, aqui da Revista Oeste, o ex-ministro do GSI, general G. Dias, foi avisado sobre a chegada de quase 100 ônibus com manifestantes à Brasília na manhã do dia 8 de janeiro. O então diretor da BIM, Saulo Moura, enviou uma mensagem para o celular de G. Dias. A conversa foi obtida com exclusividade por Oeste. Às 8 horas e 53 minutos, Saulo disse, quase 100 ônibus já, bom dia. Ao tomar conhecimento da gravidade da informação, o general G. Dias respondeu, vamos ter problemas. Na sequência, o ex-diretor da BIM explica a G. Dias que a esplanada dos ministérios estava fechada pelo governo do Distrito Federal. Saulo Moura então diz, o negócio é o entorno, daqui a pouco manda a situação do quartel general. Por fim, G. Dias responde com um sinal de confirmação. Bom, Silvio, essas trocas de mensagens foram obtidas com exclusividade aqui pela revista Oeste, divulgadas no nosso site, mas já temos falado aqui amplamente que está mais do que provado e claro que G. Dias sabia e foi alertado várias vezes do que poderia ocorrer no dia 8 de janeiro. Pois é, Paulo, isso é fruto do bom trabalho da nossa repórter em Brasília, da Ruth Moraes, a quem aproveito para parabenizar mais uma vez. Ela já trouxe também há algumas semanas as informações sobre o plano Araraquara, a missão Araraquara, como funcionou a viagem às pressas do presidente na véspera do dia 8 de janeiro. E nessa troca de mensagens, que é só uma, no nosso site temos outras reportagens que publicamos desde ontem e hoje durante o dia também, enquanto havia toda essa cortina de fumaça na CPMI envolvendo esse estelionatário, o hacker da Vaza Jato, falando agora sobre outros temas, nós mostrávamos documentos, documentos que mostram a presença do general G. Dias, o ex-chefe do GSI, na cena do crime. Não só naquelas imagens que a CNN revelou, caso contrário, talvez o Brasil nunca descobrisse que o general estava se movimentando a paisana entre aqueles manifestantes no Palácio do Planalto, como também ele pediu a adulteração de documentos enviados ao Congresso Nacional. Isso é crime, isso já configura crime. Ele deve ser indiciado, mas ele já deveria estar preso caso a régua, caso a espada da justiça no Brasil tendesse para os dois lados de forma igualitária. Não é isso que acontece. Outras autoridades e ex-autoridades já foram presas. O Anderson Torres, Silvinei Vazquez, entre outros nomes. Mas por quê? Porque são bolsonaristas, porque estão no espectro da direita. Um general como esse, que não é figura pequena na história do próprio presidente Lula, na história do lulismo, vou usar esse termo a partir de agora. Por quê? Porque ele era o guarda-costas do presidente desde o primeiro mandato. A figura do guarda-costas de um presidente da república é simbólica e ele era um conselheiro do presidente. Ele costumava viajar, ao contrário do Lula, ele lia muito. Ele tinha o costume, o hábito de ler jornais, de ler livros e ele orientava o presidente nas viagens. Isso não sou eu que estou reportando. Isso já foi reportado, inclusive, pelo ex-secretário de imprensa, Ricardo Cortio, num portal na internet recentemente. Então, não é qualquer figura. Nós estamos falando do general do presidente Lula. Um general que foi defenestrado do cargo a jato, algo que não é o modus operandi do PT. Já repetimos aqui que o Lula não conseguiu se livrar da Daniela do Vaguinho por meio ano. Não consegue se livrar do ministro dos cavalos, Juscelino Filho. Até agora, pessoas que ele sequer conhecia, pessoas que ele não recebeu no seu gabinete, pessoas que não são do PT, que não orbitam o Palácio do Planalto, mas ele rifou o general de confiança dele imediatamente, porque àquela altura, talvez, já soubesse que o general estava enroscado até o pescoço nessa história. Mas é só um. É só um. É só um pedaço do que vai aparecer. Bom, em outra conversa no WhatsApp entre ex-chefes da BIM, horas depois dos atos, 8 de janeiro, Saulo Moura, então chefe da corporação, demonstra preocupação com a possível repercussão das ações da agência. Ele solicitou ao secretário de Planejamento da BIM, Leonardo Singer, o levantamento de todos os alertas emitidos pela BIM ao GSI no dia anterior aos atos. Em seguida, ele comenta, abro aspas, cara, estamos cobertos, fecho aspas. Em seguida, Singer concorda e sugere que ele e Saulo devem dizer a Gedias que alguém da equipe do ex-GSI facilitou a entrada nos recintos onde havia armamento armazenado. Saulo Moura e Leonardo Singer deixaram os cargos que ocupavam na reestruturação feita na BIM por ordem de Lula. Rodrigo Constantino, e quero te ouvir em relação a essa notícia aqui que a gente repercutiu, o Silvio aqui comentou dessas mensagens que foram trocadas entre o ex-GSI Gedias e também o Saulo Moura, que estão, inclusive, disponíveis no site da Revista Oeste. Consta? Pois é, eu não quero ser repetitivo, a fala do Silvio foi perfeita, eu endosso integralmente o que ele disse, inclusive o espanto porque alguém como o Gedias não foi preso enquanto outros foram presos, sem nenhum indício de nada parecido com uma omissão ou até participação nos tais atos golpistas. Quero lembrar que foi o próprio Lula quem disse que algo que aconteceu daquela forma tem que ter tido participação de alguém de dentro. Não é fácil entrar assim? O Lula disse isso, mas quem que foi, né? Aí já queimaram logo ali, já entregaram mais ou menos a cabeça do próprio Gedias, porque veio muita coisa à tona, graças à parcela que ainda faz algum trabalho jornalístico na imprensa, e se afasta dele, exonera e finge que não é o cara de confiança dele há mais de 20 anos. Então, Paula, vamos ser muito objetivos aqui, né? Na melhor das hipóteses para o lado do PT, do próprio Lula e dessa turma toda, o que aconteceu ali no 8 de janeiro foi uma omissão criminosa e deliberada. Isso é a melhor das hipóteses. Eu acho que ninguém mais sério, honesto e atento ao que está acontecendo e ao que já veio à tona, acha que essa turma não lavou as mãos e não deixou a coisa avançar por um interesse no que isso representaria para eles depois. Tanto é que estão até hoje usando essa narrativa de golpismo para justificar o clima de perseguição e a censura e as prisões arbitrárias no país, que vem intimidando e intimidando para valer, a ponto de muita gente estar revoltada, indignada com a situação, mas não ter coragem ou de denunciar ou de organizar manifestação, por exemplo, no 7 de setembro, né? Então, muita gente está com medo e não é por acaso. Então, essa é a melhor das hipóteses. Agora, eu acho que a gente ainda tem liberdade de elucubrar, de perguntar, questionar, levantar como tese, como hipótese, se não teve algo mais, se não teve participação direta.